A primeira vez a gente nunca esquece, que o diga a família Steinbrunner. Há oito dias em Itajaí, vieram do Mato Grosso do Sul para ser chacreiros na localidade da Paciência, interior da cidade. Dico, o pai, Luisa, a mãe e os filhos Lucas e Gabriela, de 17, 11 anos, nunca viram o mar. Nunca, até ontem, incentivados pelos vizinhos, foram conhecer uma partezinha da imensidão do Oceano Atlântico. E, claro, experimentar o primeiro banho de mar. Era perto das 14 horas desta quarta-feira, quando os Steinbrunner saíram do sítio onde moram e trabalham. Iriam dirigir 20 quilômetros até a praia de cabeçudas. O sonho estava perto de acontecer. Vislumbrados, extasiados, difícil achar uma expressão para o que os rostos e olhos denunciavam quando passaram pela praia da Atalaia e pararam no bico de papagaio, na charmosa estrada das cabeçudas. Do bico do papagaio para a praia das cabeçudas. Pés descalços na areia, o primeiro banho de mar na vida. Lucas e Gabriela exibiam a inocência da gente do interior ao se entregar às ondas e espumas do mar. Luísa chegou a molhar as pernas, mas ficou nisso. Dico paralisou na areia. Os olhos marearam. Dos quatro, parecia o mais emocionado. Mas entrar na água, de início, era algo que não estava nos planos dele. Afogar ela. Afogar. Não conhece o mar, daí chega e entra. Sim, sim, sim. Mas não vai entrar? Não, hoje não. Vou aprender primeiro como é que é, depois eu vou entrar. Tá joia. Mas o vaqueiro, acostumado com as lides das fazendas, não resistiu à sedução do mar. Pareceu ficar contagiado com a alegria dos filhos. A Gabi já está adaptada, já está até brincando na areia toda empapuçada. Agora é a vez do Dico. Tomou coragem, Dico? Vai entrar mesmo? Vai entrar. Vai entrar? Vai entrar. Então vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera que a gente vai espetar. Vamos lá. Olhando a família Steinbrunner ali, se esbaldando nas águas da Praia das Cabeçudas, a gente consegue entender um pouco o que significa essa coisa chamada felicidade.